Como superar o fim de um relacionamento? O fim de um relacionamento é uma fase difícil, mas você pode superar a dor com a ajuda de Deus. O mundo não acaba junto com o namoro. No início é doloroso, mas depois as coisas vão melhorar. A Bíblia não fala sobre namoro, mas tem alguns ensinamentos bons que ajudam a superar o fim do relacionamento. Há um tempo para chorar. A Bíblia diz que há um tempo para tudo debaixo do céu, incluindo o tempo para ficar triste e chorar. A tristeza é natural, porque você investiu no relacionamento com seu tempo e seus sentimentos. Agora essa ligação se rompeu e isso dói. Chorar não é errado. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. E um tempo para parar de chorar. Mas você não pode chorar para sempre. Chega uma hora em que você precisa decidir seguir em frente. O fim do relacionamento não é o fim de sua vida nem de sua felicidade. É bom estabelecer um tempo para começar a fazer um esforço para superar o término do namoro. Ainda vai haver tristeza, mas ela não pode dominar sua vida. Se a tristeza tem lhe paralisado por muito tempo, você pode precisar de ajuda profissional. Passe mais tempo com Deus. Se você se esqueceu um pouco de Deus durante o namoro, agora é a hora de consertar isso. É fácil perder o foco quando você está apaixonado, mas isso não é bom. Deus precisa ser o centro de sua vida. O relacionamento mais importante de sua vida é com Deus. Ele é o único que nunca vai falhar. Seu valor é definido pelo amor eterno de Deus por você, não por um relacionamento com outra pessoa. Seu namoro acabou, mas Deus ainda lhe ama de todo o coração. Encontre sua verdadeira identidade no amor de Jesus e dedique sua vida a Ele. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Perdoar é essencial. O fim de um relacionamento normalmente vem com mágoa, por causa de erros que um ou os dois cometeram. Quando você está recuperando da separação, é importante analisar o que deu errado. Assim, você poderá entender quem errou e onde. Depois, vem a parte mais importante, o perdão. Se você cometeu erros no relacionamento, peça perdão a Deus. Se for apropriado, peça também perdão a quem você machucou. Por outro lado, se você foi machucado no relacionamento, perdoe essa pessoa. Isso pode ser difícil, mas é um passo muito importante para seguir a vida sem ressentimento nem amargura. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Não se isole. Você não está sozinho. Não é bom deixar que um namoro se torne o único relacionamento importante em sua vida, esquecendo da amizade. Mas, mesmo se isso aconteceu, agora é a hora de mudar a situação. Vá para a igreja. Passe tempo com os amigos e a família. Procure o apoio e a orientação de cristãos maduros. Outras pessoas podem lhe ajudar a superar o fim do relacionamento e a pôr as coisas em perspectiva. Aproveite a rede de apoio que Deus lhe dá. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. E não se esqueça, você ainda tem muita coisa para viver. O fim do relacionamento não é o fim do amor em sua vida. Deus tem bons planos para você, apenas confie nele. Deixe o seu amém.